Falou Cateia, beleza? Eu sou o Fera e nesse vídeo aqui ao Cateia eu vou comprar todos os lobos de Animal Simulator Assiste até o final pra conferir aí todos os lobinhos aí que eu vou comprar Lembrando você, a Game Pass custa 500 Robux E se você for comprar Robux, usa o nosso código FERABUX Nesse vídeo aqui você vai descobrir se vale a pena ou não comprar aí Só colocar lá o código no StarCode, FERABUX e pronto Você me ajuda demais sem ter que pagar nada a mais por isso Se você é um fera, deixa logo seu joinha e gosta de Animal Simulator Então acessa o canal aí porque eu tenho certeza que você vai curtir todo o conteúdo que eu já fiz E vou fazer ainda de Animal Simulator Todos os updates você encontra aqui Deixa eu vir aqui em animais e acessar o nosso Game Pass aqui Deixa eu ver se eu acho aqui o lobinho, olha só, está aqui as Game Pass Tem também o lobo filhote que também está desbloqueado Beleza? Vamos aí com o adulto Deixa eu... Olha só, tem a Kurama, cara, que da hora Mas enfim, vou começar do primeiro aqui Olha só esse lobinho Caraca, velho Três caudas já o bicho Brabíssimo, brabíssimo demais Seria legal se desse pra voar Mas infelizmente não dá Mas olha isso, que legal Caraca, velho Parece um deus, mano Lindo demais, Alcateia, lindo demais Apertando o Shift a gente ativa o modo corrida Mas sem correr a gente voa Olha só, a gente dá uma planadinha A gente não voa totalmente, né? Que nem outros bichos aí Mas a gente voa bastante aí Dá uma planadinha aí pelo mapa Meu, muito da hora, cara Muito da hora Acho que a comida não muda A bola de fogo é um item que eu comprei E a tocha também não muda Enfim, é mais aparência mesmo, Alcateia Não sei se ele corre mais Acho que ele corre mais com o Shift desativado Só andando mesmo ele corre o suficiente, Alcateia Muito legal isso Sai daqui, canguru Não vem me bater, não Pelo amor de Deus, cara Não sou forte o suficiente Para enfrentar o deus, canguru Vamos vir aqui em animais agora Pegar outro aqui Deixa eu ver Preto com armadura dourada Olha que da hora, Alcateia Meu Deus Muito bonito ele, cara Tem ele deitadinho também Muito bonito É bem parecido com o primeiro, certo? Só que até aqui, no caso Esse aqui é todo preto E a armadura dele é dourada Olha o Cerberus aí Oi, Cerberus O que que você queres, mano? O que que tu queres? Tavam farmando você, cara Tavam farmando, bugaram você aqui na... Ai, ai, ai Tá dando dano Calmou, calmou Não precisa da sua grosseria, não Ele vai tentar ficar tentando chegar perto de mim, cara Toma Toma, toma Toma, toma Meu lobos O selvagem Mitão aqui vai eliminar você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Garoto Ai, meu Deus do céu Tô tomando muito dano Vambora daqui Cerberus é muito forte Cerberus é muito forte Saudade Quando Cerberus era só um cão De três cabeças Lendário Saudades Mas enfim Gostei demais esse aqui Deixa eu pegar outro Vamos ver aqui O outro que temos Esse daqui Das trevas Olha só, mano Que da hora, cara Um detalhe em volta Da cabeça aí, meu Muito da hora, cara Também voa aí Olha só que legal Caraca, velho Ele é muito louco, mano Nossa É muito louco Parece até um Feito de lava, né Parece que é até feito de lava, meu Muito da hora Gostei demais, Alcateia Gostei demais Aqui ele corre também normalmente Ele tem uns espinhos Atrás aí do Da Das suas patas, meu Muito legal Gostei demais, Alcateia Da hora demais, mano Acho que esse daqui Eu dou a nota Dez pra ele, hein Alcateia Pros outros dois Deixa eu ver aqui Deixa eu lembrar deles aqui Eu dou uma nota Oito pro primeiro Nove pro segundo E dez pra esse terceiro E agora eu vou dar onze Quer ver? Olha isso, cara Meu amigo do céu Olha isso Que da hora, Alcateia Azul com preto, mano Que legal, velho Mano, é a mesma coisa que o outro Só que esse daqui é azul com preto E a ponta da cauda Ela brilha Certo? Muito legal Parece que os espinhos Opa Parece que os espinhos Estão embaixo da cauda Do pé quando voa Mas na verdade não, né? É só um bugzinho visual, cara Muito legal, cara Muito da hora Tem o modo Tem o modo normal andando Tem o modo corrida E tem o modo voar Que é apertando shift Na terceira vez Depois de correr Muito da hora, cara Curti demais esse aqui Seria legal se tivesse um buff Pra deixar mais forte ainda, velho Em vez de o pá e os levels Ia ser bem da hora Acho que eu ia curtir demais E saudade da época Que tinha a árvore gigante Aqui dos Kongs Ia ser muito legal Se tivesse elas de novo E olha só um lobo Achei! Desbloqueei aí um lobo Personagem desbloqueado Um lobinho Cadê? Onde que está o lobinho? Esse terceiro aqui, Alcateia Tinha 3% de chance E eu consegui desbloquear ele Boa, garoto Boa, garoto Nem sabia que ele voava também Mas ele voa Mas enfim, continuando aqui Com os lendários Temos agora esse aqui Que eu acho que é um dos mais bonitos também É um lobo da floresta Um lobo rena, né? Todos os lobos, na verdade São da floresta Mas é um lobo com estilo mais rena Mas achei bem legal ele Ele é bem bonitão Tem esses efeitos aí Na cabeça dele Tem várias Pelugias, né? Que no caso são folhas, né? No caso, em detalhes dele E o Rexzinho aqui E aí, Rex? Bom? Meu, da hora demais, cara Da hora demais esse lobinho aqui Ele também voa assim como os outros Só que tem um efeitozinho Olha só Tem um efeitozinho nele Que legal, cara Tem um efeito de voar nele Nos outros não tem esse efeito Pelo menos eu não percebi, Alcateia Será que tem? Eu não vi Meu, muito legal, cara Gostei demais esse aqui Nota 10 também, mano Muito legal Vamos pro próximo aí Pra ver os últimos Tá, os últimos aqui Tem a Kurama Vou deixar a Kurama por último Ferinha Se você entrou nesse vídeo Esperando por ela Você vai ver ela por último Temos aqui A primeira evolução Não sei se é a segunda evolução Da Kurama Que isso? Mas enfim, Alcateia Essa daqui É o nosso lobo personalizado Não sei se ele é da Kurama Alcateia Uma evolução da Kurama Alguma coisa relacionada a Kurama Comente aí embaixo Se não é Alcateia Desculpe pelo meu erro Que eu não sou tão pro player Assim de Naruto Quanto algumas pessoas Mas bem legal esse daqui Curti demais ele Daorinha demais E agora sim, Alcateia A gente vai pro último O último de todos aqui O que eu mais tô esperando pra ver E que você também tá esperando Mas lembrando a você Se você é novo aqui no canal Se inscreva E ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Tem vídeo aqui todo dia Às 9h15 e 5h15 da tarde Dois vídeos por dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sem perder tempo 3, 2, 1 Kurama Olha só Que legal, cara Que legal É uma alternativa, né? Não é a Kurama em si Mas é uma É uma alternativa aí Pra Kurama Tem apenas 3 caldinhas Pelo que eu lembro a Kurama Tem mais Certo? Mas enfim É bem bonitinho aí Olha só Que da hora, cara Bem legal E gostei demais Acho que esse daqui É um dos meus favoritos Achei nota 10 Esse daqui, meu Bem bonitinho E acho que valeu a pena Comprar aí Gastei 500 Robux aí Para trazer esse vídeo Pra vocês aqui Lembrando Se você for comprar Robux Usa o nosso código Ferabux E olha só o povinho Aqui dentro da caverna Conversando Bom com vocês? Gente Desculpa atrapalhar aqui Queria pedir pra vocês Se inscreverem no meu canal E ativar o sininho Valeu Mas é isso aí Okateia Gostei demais Aqui da Kuramona Gostei demais Aqui de todos Os nossos queridos Lobos Game Pass Nota 10 Pra eles aí Todos personalizadinhos Bonitinhos Okateia Tenho comprado Os Game Pass Aqui Pra trazer vídeo Pro canal Então Sempre apoia aí Quando eu trago Um vídeo Game Pass Se você é novo Aqui Já sabe o que fazer Maninho Assiste os outros vídeos Que estão aparecendo Aí na tela Porque tem vídeos Maravilhosos Aqui no canal Não perca nenhum deles Beleza? Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Ferinha Falou Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Obrigado.